Eu sou um seguro que Per ogni goccia Per ogni goccia che cairá Un nuovo fiore nascerá E su quel fiore una farfalla volerá Eu sou um seguro que Que em esta grande imensidade Qualcuno pensa um pouco a mim Non mi scornirá Eu sou um seguro que Per ser um pequeno pensamento Nela più grande imensidade De quel cielo Eu sou um seguro que Nell'immensidade Eu sou um seguro que E per me Per me que sou un'unità Nell'immensidade 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 LЭто 0